Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rapidinho ensinando a vocês a fazer uma receita maravilhosa de torta de frango então se você curte esse tipo de vídeo, já vai dando sua curtida se inscreve aqui no meu canal para acompanhar os outros vídeos e bora lá para a receita eu começo quebrando 3 ovos coloco um copo de farinha de trigo esse é sem fermento um copo de leite e um copo de óleo bate tudo até se misturar bem os ingredientes coloco uma pitada de sal uma colher de fermento e aí bate novamente em seguida a gente já vai untar a nossa forma aí você unta com manteiga, farinha de trigo dessa forma aí você já acrescenta a sua massa, uma parte dela na forma e em seguida coloca o recheio da sua preferência pode ser carne também no caso, eu escolhi frango desfiado e esse frango tem milho você também pode colocar bacon pode colocar azeitona também requeijão e aí fica da sua preferência da sua criatividade o recheio a gente decidiu colocar também um pouco de queijo mussarela e aí a gente cortou assim em tubinhos e colocamos mais frango para deixar bem recheado após colocar o recheio a gente coloca o restante da massa e cobre todo o recheio com essa massa deixando bem uniforme eu coloquei também orégano por cima e aí a gente já vai acrescentar o forno o forno está pré-aquecido 180 graus e aí eu deixo por 30 minutos isso coloquei bastante queijo coalho como vocês viram isso aí oh bastante queijo mussarela e aí Esther tá top faça é uma delícia vocês viram o quanto é fácil fazer essa receita eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau